A apresentadora Mirim Ribeirão-Pretana, Esther Castilho, tomou café da manhã, hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A menina estava acompanhada do pai. Ontem ela participou da comemoração do Dia da Independência no Palácio da Alvorada. Esther recebeu os cumprimentos do presidente. Bolsonaro ainda publicou uma foto com ela nas redes sociais. O que significa sete do setembro? Quatro de tudo, Fernando. Exatamente, presidente. O que significa o Brasil? A terra maravilhosa que nós temos que prepará-la para você e para o futuro.